O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom Que as nossas se acabam, nesse modo som Olha, não vai se parar, imagina a esperação O canal do casco a água, dentro do ato O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom É a canção e a canção, o Jorginho já se prepara O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom O Jardim se prepara, tá tudo bom Porque as danças se acabam, nesse março Olha, dá uma riparada, na civilação Por menos eu tatuava, tá tudo bom O Jardim se prepara, tá tudo bom Ela só saia pra onde eu lago o gol O Jardim se prepara, tá tudo bom O Jardim se prepara, tá tudo bom O que é que é bravo? Tchau, tchau